O Comadef, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está sendo reativado após dois anos de inatividade. Uma das primeiras ações da nova diretoria foi a realização da terceira conferência municipal. Um dos temas debatidos é a integralização total das políticas para pessoas com deficiência. Surdos, Downs ou Paraplégicos, bem como os lutadores pelos direitos da pessoa com deficiência, estiveram reunidos na terceira edição da conferência que debateu os direitos dessas pessoas no município. E cada vez mais, as pessoas com deficiência participam do mesmo tipo de atividade que os não deficientes, como a dança do ventre, por exemplo. A conferência serviu como ponto de reativação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ou Comadef, além de debater a inclusão total das políticas públicas do setor. A temática principal é a implementação das políticas públicas para os direitos da pessoa com deficiência, a radicalidade como direitos humanos. Na realidade, a pessoa com deficiência não é um ser fragmentado, ele é um ser integral. Ele não é uma pessoa de fragmento de políticas públicas. Ele é um ser integral. Então ele tem que repassar por todas as políticas públicas. Esse é um grande desafio. Historicamente, até então, é conversável sobre políticas públicas, pessoas com deficiência na saúde, na educação e na assistência. Hoje não. Hoje temos ciência que tem que repassar por todas as políticas públicas para implementar as ações de fato. A conferência foi prestigiada pelo campeão brasileiro de salto em altura, o para-atleta Flávio Reitz, e por membros do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o CONED. E conforme destacou o conselheiro, apesar do avanço das políticas públicas de inclusão, o CONED ainda tem recebido denúncias de entraves ao acesso, principalmente quanto à matrícula de alunos com deficiência mental nas escolas particulares de Santa Catarina. O problema maior vinha acontecendo com as escolas privadas, onde há uma cobrança de uma mensalidade dobrada que teria, teoricamente, para garantir o segundo professor. Mas isso é ilegal. Na realidade, a lei de política de inclusão, ela fala de inclusão a todos. O maior veio de inclusão das pessoas com deficiência é pelo caminho da escola. É ali onde ele vai conseguir se profissionalizar, é ali com que essa criança vai conseguir, nos seus primeiros passos, ser alfabetizada e, consequentemente, ser um cidadão de pura independência, né? Porque a escola traz com que um indivíduo formado, um indivíduo esclarecido intelectualmente, é um indivíduo emancipado. Mas o foco da conferência foi a implantação do Plano Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência em todas as esferas da vida social. Como destacou a palestrante Elisângela Chapo, que integra a Comissão da Assembleia Legislativa sobre o assunto. Ela disse que o plano de inclusão está avançando no Estado, mas que ainda há muitos caminhos a percorrer. Nós temos ainda muita coisa para avançar, principalmente quando se fala da inclusão escolar, da acessibilidade de meio público, na envia pública, de acesso às informações também, quando se fala dos aspectos legais. Nós temos agora, hoje, em Santa Catarina, uma comissão permanente na própria Assembleia Legislativa, que pode atender todas essas demandas, expectativas políticas e legais, como também tem o próprio Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência, que já é bastante respeitado.